emissoras do rádio. Comentário da semana com Álvaro Pereira. Nove horas e seis minutos aqui na programação da Gerais FM em mais uma terça-feira dia vinte de julho do ano de dois mil e vinte e um iniciando aí mais uma semana com comentário da semana e em nosso estúdio Clarice Fernandes, bom dia. Bom dia Pedro Cunha, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gerais FM. Bom dia Álvaro Pereira, seja bem-vindo a mais um comentário da semana. Bom dia Pedro, bom dia Clarice, bom dia ouvintes da Gerais FM. Bom dia, bom Álvaro. Nesta terça-feira na nossa edição do comentário da semana a gente fala um pouco melhor sobre a aprovação pelo congresso da lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem para o ano de dois mil e vinte e dois com um fundo eleitoral de quase seis bilhões de reais. É muito recurso, né? E em decorrência disso o presidente Jair Bolsonaro deve vetar parte dessa lei, né? No caso ele veta por causa da distribuição desses recursos neste momento, Álvaro? Clarice, essa decisão do congresso causou um impacto muito negativo na sociedade, na imprensa, na sociedade em geral, não é? Porque no momento de grande crise econômica provocada pela pandemia, a aprovação de um fundo eleitoral de seis bilhões de reais, quase seis bilhões de reais, são cinco bilhões e setecentos milhões de reais para as eleições do ano que vem, soa como um desrespeito à opinião pública, né? Soa como uma falta total de insensibilidade por parte dos deputados e senadores. O congresso que já está com a imagem extremamente negativa, né? A imagem do político hoje no Brasil é muito negativa, infelizmente, eh toma uma decisão como essa, eh estapafúrdia no momento de grande dificuldade. Eh não houve uma explicação clara pra isso, até agora as lideranças não conseguiram justificar muito claramente porque tomaram essa decisão, eh e ontem o presidente Jair Bolsonaro, eh numa daquelas entrevistas que dá em Brasília, eh disse que deve vetar essa parte do projeto. Eh é claro que a gente tem que lembrar que boa parte da base de apoio ao governo no congresso, chamado centrão, os próprios filhos do presidente Jair Bolsonaro, votaram favoravelmente a aprovação dessa medida. Mas ontem o presidente deixou claro que no que depender dele ele vai vetar isso e considera que é um desrespeito eh com o povo brasileiro. Eh pra você ter uma ideia, esse valor de quase seis bilhões de reais é praticamente o triplo do valor aprovado pras eleições anteriores, a eleição, por exemplo, de dois mil eh e dezoito. Eh o que que justificaria um aumento tão absurdo eh como esse? Esses recursos eh poderiam estar sendo eh aproveitados, né? Investidos em em obras públicas, em serviços públicos de qualidade na área de educação, na área de saúde, o Brasil tá carecendo tanto disto, eh e no entanto eh seria destinado pra financiar as campanhas eleitorais eh no ano de dois mil e vinte e dois. É claro que os partidos políticos adoraram isso porque vão rechear, né? Os seus caixas de de recursos, mas o fato é que a repercussão foi muito negativa e até setores do próprio Congresso, um grupo de senadores eh ligados por exemplo ao Partido Novo, ao Podemos, ao Cidadania e também ao PSOL entraram com o mandato de segurança do Supremo Tribunal Federal tentando anular os efeitos dessa medida. Então, esse processo começa a ser questionado também num outro poder, que é o poder judiciário e há uma grande expectativa agora pra saber eh se o presidente Jair Bolsonaro vai mesmo vetar esse fundo milionário de financiamento pra campanhas eleitorais. Por que a expectativa? Porque o presidente precisa do apoio do Congresso e se ele vetar de alguma forma ele está confrontando, né? Eh aqueles setores que vêm apoiando o governo no Congresso Nacional. O presidente passa por uma investigação na CPI da pandemia e tenta eh de alguma forma responsabilizar o governo eh por uma certa omissão, né? No combate ao coronavírus, nas políticas públicas de vacinação, então mais do que nunca o presidente precisa do apoio do Congresso e no entanto ele será muito pressionado pela opinião pública e pela própria imprensa eh para vetar esse fundo milionário. Álvaro e a gente aproveitando e falando da CPI da pandemia, né? A gente conversa praticamente semanalmente sobre esse assunto aqui que é de interesse de todos nós. Quais são as principais, os principais pontos, né? Da CPI da pandemia de semana passada pra essa semana? Quais pessoas foram ouvidas? Quais são os principais marcos dessa CPI? O Clarice, eh com o recesso do Congresso, a CPI também eh decidiu dar um tempo, né? Eles suspenderam eh temporariamente os trabalhos de investigação eh e dizem que vão aproveitar esses últimos dias de julho, porque eles voltam a trabalhar em agosto, pra aprofundar eh as investigações, as informações que já receberam até agora, né? Eh tentando demonstrar eh que o governo federal, que o governo do presidente Jair Bolsonaro foi omisso, foi negligente no combate ao coronavírus, principalmente na questão das vacinas, né? Vários dos depoentes que passaram pela CPI eh deram eh assim indícios muito claros de que o governo negligenciou mesmo o problema num primeiro momento, inclusive eh eh criticou, né? Eh setores do próprio governo, próprio presidente Jair Bolsonaro em muitos momentos criticou eh vacinas como a Coronavac, por exemplo, porque tava sendo produzida lá pelo Instituto Butantan, pelo governo de São Paulo que faz oposição a ele, ao governador João Dória, né? E em função disso, em função dessas questões políticas, o governo resistiu muito a utilização dessa vacina Coronavac que tá sendo responsável em grande parte, em maior parte pela imunização da população brasileira hoje. Então, eh nesse ponto que os senadores eh estão tentando eh comprometer o governo no sentido de responsabilizá-lo eh por não ter havido assim uma medida mais eficaz, né? Que tivesse permitido a imunização mais rápida da população eh brasileira. Então, esse é o foco e nesse momento os senadores da CPI estão detidos na análise desses depoimentos, das provas eh que foram apresentadas pra já chegar em agosto, né? Eh com denúncias mais concretas, com denúncias mais fundamentadas, que possam incriminar o Ministério da Saúde, que possam incriminar eh o próprio presidente eh Jair Bolsonaro. Eles decidiram também, Clarice, que vão prorrogar os trabalhos da CPI por mais três meses, então, na verdade, vamos conviver com essa CPI da pandemia até novembro deste ano, ou seja, praticamente até o fim do ano. O que que eu vejo eh nessa questão da CPI? É que os aqueles responsáveis pelo comando dos trabalhos eh que são o presidente da CPI, o relator da CPI, o próprio vice-presidente, eles têm tido uma postura muito claramente de oposição ao governo. E isso é ruim pras investigações porque tira um pouco a imagem de credibilidade da da CPI, tá certo? Toda investigação séria, ela ela isenta, ela procura se deter aos fatos, análise dos fatos independentemente de paixões políticas. E tanto o presidente da CPI quanto o relator, que é o senador Renan Calheiros, por exemplo, deixam muito clara a posição deles eh contrária ao governo. Então, isso também pode afetar o resultado dessas investigações. E com certeza a gente continua acompanhando esses casos, esse recesso e análise desses trabalhos também. Álvaro, pra hoje, no nosso comentário da semana, mais alguma observação sua? Eu acho que são os grandes assuntos mesmos da da semana em Brasília, Clarice. No mais, como vão as coisas aí pela região? Alguma novidade assim? Algum fato novo com relação à questão da vacinação? Nesse momento a gente tem acompanhado a vacinação na cidade de Coromandel, de Abadio dos Dourados e também de Monte Carmelo, os números estão mais parecidos. Continuando a vacinação na faixa de quarenta e três, quarenta e quatro e também quarenta e cinco anos, a gente tá aguardando também a chegada de mais doses aqui pra região pra continuar e ampliar, né? Esse plano de vacinação aqui pra essas cidades. Infelizmente, os números de covid, de números de casos ativos na cidade de Abadio dos Dourados tem aumentado, a gente teve desse último final de semana pra cá onze novos ativos, então os números em Abadio dos Dourados infelizmente estão subindo um pouquinho aqui na cidade de Coromandel, está um pouquinho mais controlado e infelizmente ainda estão subindo mais de uma forma menor, são cinco novos ativos, quatro novos ativos, seis novos ativos, a gente tem acompanhado esses números aqui e a gente espera que continuem tendo uma diminuição, né? Na cidade de Abadio dos Dourados também a gente espera que sejam feitas políticas para ter diminuição desses números e desses casos nesse momento que a gente precisa tanto e que tenha sim o aumento da vacinação e a chegada de mais doses para conseguir imunizar a população e a gente ter uma melhor situação de saúde e consequentemente de melhor economia, de melhor emprego para todos nós. Perfeito, essa é a tendência em nível nacional também, né? De queda de número de mortes, de número de casos de pessoas contaminadas e acho que a nossa região também passa por esse momento, mas sempre lembrar que é preciso ter cuidado porque o vírus ainda está solto por aí, né? E nem toda a população foi imunizada até agora.